Vem o seguido cruzeiro do sul Chegou sorrindo o céu Ficou mais azul Onda do mar, flor preferida Com bela, querida, um poema pra mim Quanta riqueza, perfume, beleza O sorriso, a nobreza, a galera, a princesa Meninas, peca, o jeito tem gozo Cheiroso, gostoso, linda onda Do mar Um turbilhão de amor Encontrei, enfim Um trevo de quatro folhas No meu jardim Um turbilhão de amor Eu encontrei, enfim Um trevo de quatro folhas No meu jardim Vem o seguido cruzeiro do sul Chegou sorrindo o céu Ficou mais azul Onda do mar, flor preferida Tão bela, querida, um poema pra mim Quanta riqueza, perfume, beleza O sorriso, a nobreza, a galera, a princesa Mininas, peca, o jeito tem gozo Cheiroso, gostoso, linda Um turbilhão de amor Um turbilhão de amor Eu encontrei, enfim Um turbilhão de amor Quatro folhas Do meu jardim Quatro folhas Do meu jardim Um turbilhão de amor Um turbilhão de amor Um turbilhão de amor